Progresso físico, construção, sala de aula, baia escola ensino básico filial Rental Manatuto, atinge 1% Lima Nulo Resim, Rússia Orçamento, Zeral Estado, Rihongrua, Rua Nulo Resim, Ida. Berta Teli, Diretor de Educação, Município Manatuto, Graciano Batista, Atetem, Iratinan, Rihongrua, Rua Nulo Resim, Trua. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto implementa projeto comunitário, onde aumenta a sala de aula e a escola ensino básico Sanulo e a território município Manatuto e o Rússia Orçamento, Tinan, Rihongrua, Rua Nulo Resim, Ida. Graciano Batista afirma, progresso físico, baia construção, sala de aula, inclui a escola ensino básico filial Rental, atinge 1% Lima Nulo Resim. O projeto comunitário, em Iratinan, usa Orçamento 2021, em Iratinan, Rihongrua, e tem Rihongrua, e tem Rihongrua, e tem Rihongrua, e tem Rihongrua, mas a porcentagem de execução é mais de 50% rotunda. E agora, a escola rastra, em Iratinan, vai ter 3ª fase, então, ele usa, conclui o projeto. Graciano Batista afirma, o processo de construção do projeto Rihongrua, considera atraso também mudança do sistema, mas a primeira parte garantia se finaliza e meia do Tinan. A escola rastra, em Iratinan, é um nível de sistema que tem que ter 1% de construção, então, a escola rastra quase todo. A escola rastra quase todo, mas a escola rastra, e depois, a escola rastra, e depois, a escola rastra, e depois, a escola rastra. A construção de sala de aula e escola de ensino básico filial Rentão, Manatuto, implementei a início de Nandirundroa, Ruanulo, Recindroa, o seu grupo badain comunitário. O Simanatuto, Frans da Costa, RTTL.